Olá, verenistas! Sou o professor Cassio no Instituto Dachê e hoje eu vou ensinar como fazer harmônicos no violino. Se é a primeira vez que você está no nosso canal ou se você gostou do assunto, se inscreva, comente e deixe o seu like. O harmônico é uma técnica do violino muito importante, muito usado em obras virtuosísticas do violino, como Paganini, é muito usado os harmônicos. O harmônico tem um som peculiar, lembra um assobio, uma flauta e ele tem esse som flutuante, como se você estiver se flutuando, isso é muito importante para a técnica do violino. Outra coisa importante é que o seu violino deve estar bem regulado, por exemplo, cavalete bem regulado, a alma deve estar no lugar, as cordas devem estar mais ou menos novas e o espelho e o violino em si deve estar bem ajustado, assim você terá mais facilidade de escutar os harmônicos. Quando o violino está um pouquinho desregulado, fica um pouco mais difícil, o violino não vibra de forma correta. Para a gente começar então sobre os harmônicos, primeiro nós temos os harmônicos naturais. O que são esses harmônicos? São harmônicos que ficam entre a pestana e o cavalete, são harmônicos que ficam toda essa região do espelho. Esses harmônicos naturais, eles são harmônicos que são extremamente fáceis de tocar e que eles só tem um pequeno contato, a gente não pressiona, a gente apenas encosta o dedo. O primeiro harmônico que a gente já pode, já descobrir, é o harmônico que fica bem no centro, entre a pestana e o cavalete, que fica bem no meio, é esse harmônico aqui, vocês colocam bem no centro e toquem. Esse harmônico fica em todas as cordas, porém em notas diferentes. As ondas que eu toquei aqui foi realmente a Sol, a Ré, a Lá e a Mi. O outro harmônico que a gente já pode, já, ao usar, são os terceiros dedos das cordas lá na primeira posição. Para os harmônicos naturais a gente nunca vai apertar o dedo, a gente vai colocar o dedo sobre a corda e deixar ele lá flutuando, tá? Então o Sol vai ficar assim, se a gente colocar o terceiro dedo lá na corda Sol, certo? Na Ré, Lá, também nós temos o quarto dedo de todas as cordas. Então eu tenho... Nesse caso aqui, as notas vão se chamar Ré, aqui vai ser o Lá, e na corda Lá vai ser a nota Mi, e aqui é Si. Então são vários harmônicos naturais, eu falei alguns apenas. Agora eu vou ensinar para vocês o harmônico artificial. Vai ser muito parecido com o início do vídeo que eu toquei a melodia do Quisadas. E os harmônicos artificiais são harmônicos que eles agora, realmente, eles seguem uma ordem de notas mesmo, tá? Como uma escala. Mas vamos lá, como que a gente descobre onde ficam esses harmônicos artificiais? Primeiro ponto, a diferença entre essa nota que você quer e o harmônico, essa distância, sempre estará de uma quarta justa, tá? Exemplo, se eu coloco o Mi lá na corda Ré primeiro dedo, e eu contar quatro notas, Mi, Fá, Sol, Lá, aqui vai ser o Mi. Quando eu coloco o quarto dedo apenas flutuando, vai sair o harmônico. Então, sempre que você querer essa nota real, e lembrando, olha só, quando eu coloco essa nota aqui, é a mesma coisa que essa nota aqui, que é o Mi quarto dedo lá na quarta posição, então, certo? Assim, então, serve para todas as notas. Exemplo, vou fazer uma escala aqui de Sol maior, tá? E para as cordas soltas é o terceiro dedo, para as cordas soltas é o terceiro dedo, aí depois eu começo a colocar o primeiro e o quarto dedo. Então, por exemplo, a escala de Sol maior, como vai ficar? Então, eu coloco o terceiro dedo e toco. Depois, eu coloco o primeiro dedo e o quarto, flutuando. O que eu vou ter que fazer agora para tocar o Si? Como que eu faço agora? Então, eu vou ter que trocar de posição, eu vou parar segunda posição. Agora, eu vou ter que ir para a terceira. Beleza, acabei a corda Sol. Agora, eu vou para a corda Ré. Aí, eu volto para o terceiro dedo. Porque são quatro notas, né? De diferença. Primeiro dedo, que é o Mi. Fá sustenido, segunda posição. E Sol, terceira posição. Então, esses são os harmônicos artificiais. Dá para brincar bastante. É lindo o som dos harmônicos artificiais. E é assim, qualquer música vocês conseguem tocar. Exemplo, eu vou tocar uma música aqui diferente. Esse foi um exemplo, então, de qualquer música que pode funcionar no violino. Sempre lembrando que é sempre, você pode seguir as notas normais. Você sempre terá que trocar a posição para dar certo. Se você não trocar a posição, o som não vai sair, tá bom? Agora, algo bastante importante também. É sobre o arco. O arco tem que estar em um ponto de contato bem definido. Exemplo, se eu tocar com o arco muito perto do espelho, pode falhar mais. Agora, se eu colocar ele um pouquinho mais para o centro, sai um pouquinho melhor. Outra coisa importante, não tem pressão de arco. Aqui é algo extremamente leve. Se eu fazer pressão, vai falhar sim. Mas muito leve. Aí sai com mais facilidade, tá bom? Então, essa foi as dicas e a forma de tocar, então, o harmônico no violino. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Não se esqueçam aí de dar seu like, de curtir. E até a próxima. Valeu. Valeu. Tequi. On. Piu. Piu. Então, é... Tá me chamando? Os harmônicos artificiais, que são notas... O harmônico artificial... É... É... Tá caramba, cara. O harmônico artificial foi igual... Piu. Piu. Agora eu vou ensinar pra vocês o harmônico artificial. E os harmônicos... É... Artificiais? E os harmônicos artificiais? Tá, deixa eu falar de novo nessa parte. Tchau.